A gente está terminando o ano, como eu comecei aqui falando, na minha saudação, é o último sábado do ano. Eu não sei como que você passa esses últimos dias, o começo do ano, mas geralmente eu gosto de refletir um pouquinho sobre o que aconteceu no ano que passou. Pensar um pouquinho nos planos para o próximo ano, fazer aí uma lista de promessas, algumas que a gente não consegue cumprir. Faz ali uma lista de desejos, objetivos, um planejamento. Todo mundo gosta de ter esse momento de reflexão. E você, está tendo esse momento de reflexão? Como foi o teu ano? Quais são os teus propósitos para o próximo ano? O que você gostaria de ter nesse ano? O que você gostaria de ganhar de Deus nesse próximo ano? Se eu perguntasse para você nessa manhã, me diz aí o que você deseja para a sua vida no ano de 2018. O que você diria? O que você pediria para Deus? Essa pergunta é feita muito para as pessoas. E sabe o que a maioria das pessoas respondem? Algumas dizem, ah, eu quero muita esperança, quero muito dinheiro, quero muita saúde. Mas a maioria das pessoas, sabe o que elas pedem? Elas pedem uma palavrinha bem pequenininha, mas que tem um significado bem grande. Elas pedem paz. Você já percebeu isso? O que você quer para 2018? As pessoas dizem muita paz. Você gostaria de ter muita paz em 2018? Na verdade, tem gente até que se veste de branco para esperar o ano novo, não é assim? Está lá naquela viradinha do ano, no Réveillon, bota uma camiseta branca, uma roupa branca, para chamar o quê? Muita paz. Tem gente que faz isso. As pessoas querem paz. Afinal de contas, a gente vive num mundo atribulado, cheio de conflitos. E quando as pessoas pedem paz, o que está por detrás dessa palavra? O que significa paz na concepção geral das pessoas? Bom, quando as pessoas pedem paz, elas estão, na verdade, pedindo o quê? Ausência de conflitos, ausência de problemas. O que você acha de ter um ano de 2018 sem conflito, sem problema? Seria legal? Elas também estão pensando em tranquilidade. Uma vida tranquila, mansa, serena. Estabilidade está por trás da palavra paz. Ter uma vida estável. Prosperidade também está por trás da palavra paz. Saúde. Enfim, felicidade. Paz abrange tudo isso. Você gostaria de ter muita paz em 2018? Jesus tem algo ainda melhor para oferecer para nós. E ele promete, ele faz uma promessa bem legal. Lá em João 14, verso 27. Vamos abrir a Bíblia? João 14, verso 27. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Um sermão aqui em que Jesus promete para nós. Ele fala do céu, fala da partida dele, fala do envio do Consolador. E no meio desse misto de emoção, Jesus está indo, estou ficando. Jesus, ele diz assim para os discípulos. Deixo-vos a paz. A minha paz. Não vou a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Olha só o que Deus está prometendo para você e para mim. Ele não está prometendo só paz. Ele não está dizendo, olha, eu quero te dar muita paz. Ele acrescenta isso. Ele diz, eu quero te dar a minha paz. E lá em Filipenses 4, verso 7, depois você pode ler. Está escrito que a paz de Deus excede todo o entendimento. Ou seja, ele é muito mais profundo. Ele é muito maior. Ela é muito melhor do que a paz que esse mundo. tanto almeja. E Deus diz assim, acrescentando outro detalhe. E eu não dou a minha paz como o mundo dá. É uma paz diferente. É uma paz mais completa. É algo assim, sabe, que preenche. Que nos leva à plenitude. Essa é a paz que Deus nos quer dar. Você gostaria de ter para 2018 não só a paz, mas a paz de Deus? Sim ou não? Almeja isso para a sua vida. O que você acha desse presente que Deus tem para oferecer? Desse item que Deus quer colocar na tua lista de presentes? Bom, nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre essa paz. A paz de Deus. A xalão de Deus. O que é a paz de Deus? O que é a xalão de Deus? É uma paz diferente? Mais profunda? Se é uma paz que Deus dá, não como o mundo dá. Aí está em oposição a que o mundo busca. Que paz é essa que Deus tem para me oferecer? E aí? Como eu faço para experimentar essa paz? Como é que eu posso me apossar? Tomar posse dessa paz que Deus me oferece? Como? Bom, é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Para responder essas duas perguntas que nós vamos buscar aí. Uma história bíblica que eu contei um pedaço dela na história das crianças. Mas a gente vai ver o outro pedaço agora. Um outro ângulo dessa história. A história de Gideão. Por isso abra sua Bíblia em Juízes. Capítulo 6, versículo 19 até o versículo 24. Nós vamos ler esse pedacinho aqui. E depois vamos relembrar de algumas outras partes também da história de Gideão. Mas, o que seria essa paz de Deus? Como que eu posso experimentar essa paz? Melhor? Que excede todo entendimento? Mais profunda? Diferente da paz do mundo? Diferente da paz do mundo? Eu acho que a história de Gideão é um bom exemplo. É uma boa história para responder essas perguntas. Você já encontrou? Juízes 6, do versículo 19 até o versículo 24. Vamos ler. Diz assim. Diz assim. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma hefa de farinha e carne e pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor à ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então, subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. Ainda até hoje, até o dia de hoje, está o altar em Ofra, que pertence aos Ebiesritas. Aqui, esse texto está bem próximo do momento em que Jesus, Deus, chamou Gideão. Chamou Gideão para o propósito que ele tinha de salvar o povo de Israel. Gideão, então, tem um encontro com Deus. Gideão oferece um culto a Deus. Uma série de ofertas. Deus aceita aquelas ofertas. Aquele culto, aquela adoração que Gideão está prestando. E Deus, então, concede paz para Gideão. Concede paz. Logo depois disso, Gideão, ele constrói um altar e chama esse altar de, o Senhor é paz. Gideão aqui está entrando na xalão de Deus, na paz de Deus. Mas é muito curioso esse texto. Porque, na sequência, logo depois de receber a paz, de entrar na xalão de Deus, na paz de Deus, de edificar um altar ao Senhor da paz, o que Gideão faz? Ele vai para a guerra. Em um momento, ele recebe a paz e, no outro, ele vai para a guerra contra um inimigo feroz. Risco de vida, morte. Não parece, assim, um paradoxo? Receber a paz e ir para a guerra? Prepara um altar para o Deus da paz e, logo depois, coloca a espada ali na bainha e sai para lutar? Na verdade, isso parece uma incoerência, certo? Parece um paradoxo. A palavra xalão é a palavra para paz, tanto no Antigo Testamento e a sua, correspondente grega, Irene, ou Eirene, no Novo Testamento. Elas aparecem na Bíblia, cerca de, no Antigo Testamento, 250 vezes. Muitas vezes aparece a palavra xalão, a palavra paz. Aqui a gente vê duas dessas vezes. No Novo Testamento, Eirene, que é correspondente grega para xalão, 93 vezes. Qual é o significado da palavra xalão? Quando ela é usada na Bíblia, ela é usada de diferentes formas. Tem um significado muito amplo. Ela é usada muitas vezes mesmo para você saudar uma pessoa. Até hoje, a palavra xalão é usada para saudar. Os judeus, quando veem uma pessoa, eles dizem xalão. Quando eles se despedem de uma pessoa, eles dizem xalão. Quando eles querem dar uma bênção, eles dizem xalão. Quando eles se cumprimentam no sábado, eles dizem shabat, xalão. É uma palavra usada para cumprimentar as pessoas. E quando uma pessoa profere xalão para cumprimentar alguém, para saudar alguém, ela está desejando saúde, harmonia, paz a quem é dirigido o cumprimento. A palavra xalão também pode ser usada para indagar sobre o bem-estar de uma pessoa. Muitas vezes acontece isso na Bíblia. Por exemplo, quando José encontrou os irmãos, ele pergunta como estava o pai dele. E ele usa a palavra xalão. Como vai a xalão no meu pai? Ele não estava perguntando só sobre a vida, se o pai estava vivo, se estava morto. Ele estava perguntando sobre o estado de espírito, sobre todas as áreas da vida do pai. É uma palavra que abrange muita coisa. Lógico, xalão também tem a ver com a ausência de conflito, paz, não guerra. Mas também pode ser usada por estar completo, estar são, estar feliz, estar próspero. Mas de fato, ela é muito mais abrangente do que isso. A palavra xalão, ela significa, numa abordagem mais ampla, significa tudo o que está errado sendo corrigido. Martin Luther King dizia o seguinte, que a verdadeira paz não é a ausência da guerra, mas a presença da justiça. Na Bíblia, a xalão de Deus é a presença da justiça. Presença de retidão. Ela tem a ver com presença de relacionamentos corretos, ajustados, bem calibrados. É a presença da totalidade e plenitude com Deus. Quando a xalão entra na vida de uma pessoa, as coisas entram na plenitude daquilo que foram criadas para ser. Compreendeu? Quando a pessoa entra no xalão, na xalão de Deus, tudo entra na plenitude do que foi feita para ser. Na verdade, todos nós nascemos com um propósito. Lá em Salmo 139, 16 e 17, diz que no nosso nascimento, quando a gente estava nascendo, antes disso, antes mesmo disso, quando ainda era uma substância informe, Deus olhou e disse, olha, eu tenho um plano para você. E escreveu todos os dias da nossa vida num livro. Deus, ele olha para cada pessoa de forma única e coloca propósitos na vida daquela pessoa. Deus criou a gente, sabe, com um significado. Não criou a gente para ser mais um, para ser alguém que apenas sobrevive, que vive aí nesse mundo. Ele criou a gente para ser alguém que leva transformação, que faz diferença, que tem propósito na vida. Colocou ali características, colocou alguns elementos para um fim, para um propósito, para um objetivo, para um chamado maior. Deus fez a gente assim. É lógico que o mundo e Satanás, ele cria aí muitas artimanhas e descaminhos para nos tornar mesquinhos. O que é mesquinho? Para fazer a gente viver uma vidinha assim, fechada, pequena. E para afastar a gente desse propósito de Deus. Para afastar a gente dessa plenitude que Deus tem para nós. Daquilo que ele fez para nós sermos. Entende? E que Satanás, com suas muitas artimanhas e mecanismos, pensamentos, ideologias, caminhos, tentações, ele vai desencaminhando a nossa vida do ideal de Deus para nós. E vai tornando a gente mesquinhos. Leva a gente, na verdade, para dois extremos. De um lado, ele leva a gente para a área da insegurança e do medo. Que é aquela área do não posso, não consigo, sou muito pequeno, não tenho talento. Minha família é muito simples, sou pobre, vim do interior, não tenho estudo. É aquela vida, sabe, mínima. Apenas pela sobrevivência. Modo de sobrevivência. Esse é o extremo que ele leva. É o extremo do medo e da insegurança. Mas ele também leva para o outro extremo. Que é o extremo da arrogância, da autossuficiência. Daquela vida centrada no egoísmo, no orgulho. Centrado nas coisas terrenas. Em construir uma carreira, sucesso, dinheiro, posses. Uma vida centrada em si. Naquilo que lhe traz satisfação. Muita gente vai para esse extremo. Que também é uma vida mesquinha. Uma vida pequena, limitada, curta. O inimigo tenta levar a gente para esses extremos. Mas Deus tem um propósito, um significado para a nossa existência. Tem algo grande para fazer através de nós. Por nós, em nós. Mas infelizmente, ao passar dos anos. Nossas más escolhas, tropeços, fracassos, pecados. Nós acabamos desalinhando. Nossa vida em relação ao ideal de Deus. Entende? A gente... Deus tem um ideal aqui. E a gente vai desalinhando. Vai indo longe daquilo que Deus tem para nós. E acaba caindo na mesquinhez. Percebe? A xalão de Deus é corrigir o que está errado. É a presença da justiça. É viver a plenitude daquilo que Deus fez para a gente viver. Com a xalão de Deus estamos prontos para qualquer batalha. Para qualquer luta. Para viver nesse mundo cheio de conflito. E viver não apenas felizes, mas plenos. No nosso máximo potencial. De felicidade. De alegria. Mas como eu faço para entrar na xalão de Deus? Para experimentar essa paz de Deus. Essa plenitude de Deus. Bom, vamos ver como isso aconteceu na vida de... De Gideão. Certo? Gideão aqui na história. Ele precisava. De uma consulta de quiropraxia com Deus. Ele na verdade estava precisando de alguns ajustes. De postura. Um alinhamento. Realinhamento de concepções. Ele precisava colocar algumas coisas no lugar. Tinha se desencaminhado. Satanás tinha levado ele para a mesquinhez. Ele precisava desse ajuste de postura. Antes de ir para a batalha. E para ser um vencedor. Para viver o máximo potencial que Deus tinha para ele. Entende? Agora observe como que Gideão está quando Deus encontra ele. Você vai ali na história. E quando Deus chega para chamar Gideão. Ele está lá escondido dos inimigos. Dos midianitas. Malhando o triguinho dele. Pelo menos para conseguir sobreviver. Cheio de insegurança. Escondido atrás de uma vida mesquinha. Vivendo só para ele. Amargurado com a situação que o povo estava. Que o mundo estava passando. Parecia que Deus tinha abandonado Israel. Estava ali até meio chateado com Deus. Quando Deus chega para Gideão. Gideão diz. Ai meu senhor. Que é aquela expressão assim. Não acredito. Eu não sou a pessoa certa. Acho que o senhor errou a pessoa. Gideão. Duvida de tudo. Quando Deus diz. Não é Gideão. É você que eu quero mesmo. Ele fala. Não pode ser senhor. Eu sou o menor da minha família. Aquele disco repetido. Sabe? Ele começa a tocar aquele disco. Eu sou o menor da minha família. A minha família é a menor da tribo. A minha tribo é a menor de Israel. O nosso povo é muito pequeno. Fraco. Aquele disco. Do não posso, não consigo. Aquela vida. Sabe? Presa. Numa visão errada de si mesmo. E de tudo. Na verdade. Nós nos encontramos muitas vezes assim também. Essa é a área em que Deus nos encontra. Essa é a área que a gente acaba caindo também. Essa é a área onde a gente fica muitas vezes. A área da insegurança. Do medo. Como você respondeu aos chamados que Deus fez para você no ano de 2018? Deus faz muitos chamados para nós. Deus incomoda o nosso coração. Eu tenho certeza que ele incomodou teu coração em alguns momentos. Deus chamou você para fazer algumas coisas. Usou uma pessoa. Usou uma mensagem. Uma pregação. Alguém. Deus colocou uma realidade assim. E disse eu preciso fazer algo para mudar isso. Deus colocou alguns chamados na tua vida também. Mas como você respondeu a esses chamados? Como você respondeu? É muito comum a gente se esconder também. Eu não posso. Eu não consigo. Ah, senhor, eu não sou a pessoa certa. Não dá. A gente costuma usar aquela língua do entrave. Não posso, não consigo, não sei, não dá. Agora não. A língua do entrave. Veja, Deus não nos fez para sermos murmuradores e vítimas. Que ficam aí se escondendo em um canto. Deus nos fez para sermos agentes de mudança. Que faz a diferença. Mas a gente geralmente está nessa área escondido. Nesse lugar meio nebuloso da insegurança e do medo. Deus teve que realinhar isso na vida de Gideão. E para realinhar isso, Gideão precisava de duas coisas. A primeira coisa, ele precisava de humildade verdadeira. O que é humildade verdadeira? A humildade verdadeira é concordar com Deus sobre quem você é. É consertar o nosso relacionamento conosco mesmo. É entender e aceitar a visão que Deus tem de nós e não a que a gente tem de nós mesmos. Entende? A gente precisa alinhar essa área da nossa vida. Precisa ganhar. Precisa adquirir humildade verdadeira. Esse é o primeiro passo para entrar na xalão de Deus. Na verdade, todos nós somos maus. Não tem ninguém aqui que é bonzinho, 100% bom. Todo mundo é terrível, pecador, impuro, cheio de pecados. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que antes do mal entrar, antes do pecado entrar, Deus nos fez como? Deus nos fez bons. Ele colocou em nós a sua imagem e semelhança. Está certo? Depois o mal entrou. Desencaminhou a gente. Levou a gente para o pecado. Mas ainda existe algo de bom? Existe algo de bom no ser humano? Sim ou não? É lógico que existe. O pecado tentou desfigurar isso. Desfigurou isso de certa forma. Mas nós não somos de todos imprestáveis. Percebe? Nós temos algo de bom. E Deus nos olha de que forma? Quando Deus chega para Gideão, é tão bonito. Deus não chega para Gideão chamando ele de covarde. Dizendo, vem aqui que eu vou te transformar num valente guerreiro. Deus olha para Gideão e o que ele diz? Ó, valente guerreiro! Apesar de Gideão não concordar com isso, né? Ele dizer, não, não tem jeito, eu sou menor e tal, não dá. Deus via em Gideão um valente guerreiro. Deus não olhava para Gideão o que ele pensava que era. Mas o que Gideão poderia ser com aquilo de bom que ele tinha. E tinha lá um monte de coisa adormecida, coisa boa adormecida. Apagada pelo pecado, pelas escolhas. Pela mesquinhez que o diabo consegue levar a gente. E Deus disse, você é um poderoso guerreiro. Não que ele fosse aquilo naquele momento, mas aquilo que ele poderia se transformar. É assim que Deus vê a gente. Ele não vê a cara, ele vê o coração. Como diz na história de Davi. Percebe? Aí Deus olha e diz assim, Gideão, vai com a força que tu tem. Não espera virar assim um guerreiro treinado, estrategista. Vai assim. Você já tem o necessário. Comigo ao teu lado, assim comigo nas minhas mãos. Você é um poderoso guerreiro. Você vai vencer com essa força que você tem. É assim que Deus vê a gente. Ele vê a gente como uma pessoa, sabe, como uma joia rara. Como alguém de muito valor. Que com o pouco que tem, que com o mínimo que a gente tem, ou que está lá, escondido em algum lugar. Ele vê aquilo que nós podemos nos transformar. Essa é a visão de Deus. Para nós. Isso é humildade verdadeira. Entender o que Deus pensa ao meu respeito. Gideão compreendeu isso. E Gideão deu o primeiro passo para entrar na xalão de Deus. Com essa compreensão ajustada. Nós damos o primeiro passo para entrar na paz de Deus. Na xalão de Deus. Para viver a plenitude do que Deus fez nós para vivermos. Mas ainda faltava um segundo passo. Uma segunda coisa. Gideão precisava alinhar algumas coisas mais. Depois Gideão vai lá, faz o sacrifício, encontra a paz. Mas ele percebe que tem algo mais a ser realinhado. Algo mais a ser colocado no eixo. Algo mais a ser colocado em retidão. Para que ele pudesse entrar na paz de Deus completa. Observe o que acontece com Gideão após ele dar o primeiro passo. Em direção a paz de Deus. Gideão percebe que ele precisa de mais ajustes. Logo depois do sacrifício que a gente leu. Do encontro com Deus que a gente leu. Gideão sai e destrói o altar de Baal que tinha na casa dele. Ele faz uma reforma espiritual. Ele derruba aquilo que está na frente de Deus. Para colocar Deus em primeiro lugar. Gideão obedece a ordem de Deus e destrói aquele altar. Logo em seguida ele pede um sinal. Depois pede outro sinal. Para ter certeza de que Deus vai estar junto. Mais a frente Gideão então é testado por Deus. E obedece. Mesmo mandando quase todo o seu exército embora. E ficando apenas com 300 homens. 1 para 450 medianitas. E mesmo nessa área de insegurança. Nessa área de risco. Ele é fiel. E ele vai. Para entrar na xalão de Deus. Para experimentar a paz de Deus. Nós precisamos de uma segunda coisa. A gente precisa aprender a dependência verdadeira. Dependência verdadeira. Precisamos aprender a sermos dependentes de verdade de Deus. Dando esse segundo passo a gente entra na xalão de Deus. Dependência verdadeira o que é? É concordar com Deus sobre quem ele é. É consertar nosso relacionamento com Deus. É compreender quem Deus é. E se entregar a ele como a única coisa que vale a pena nessa vida. Como a única coisa que vale a pena nessa vida. Se Deus é tão grande. Se Deus é tão maravilhoso. O rei poderoso do universo. O criador de tudo. E nos ama tão profundamente. A ponto de dar o seu filho por nós na cruz. Quem somos nós. Para não nos entregar a ele. Como a única coisa preciosa dessa vida. Certo? Quando o Gideão ali ele pede um sinal. Quando ele está pedindo um sinal para Deus. Lembra? Ele pede para a lã ficar seca. Depois pede para a lã molhar. Ele pede ali uns dois, três sinais para Deus. Ele não está brincando com Deus. Ele não está assim colocando Deus. Sabe? Testando Deus. Na verdade Gideão ele está criando uma bolsa de dependência. O que é isso? Bolsa de dependência. É uma situação onde. Pela fé eu me coloco sobre risco real. É onde eu posso ver Deus agindo. Trabalhando claramente. Ele queria ter certeza de que Deus estaria com ele. Ele queria ver Deus agindo de forma sobrenatural. Ele queria perceber Deus ali de forma real na vida dele. Ele disse, Senhor, eu quero te sentir. Eu quero ter uma experiência contigo. Ele está dizendo, Senhor, apareça na minha vida. Logo à frente, Gideão vai para a batalha somente com 300 homens. E ele dá uma prova de fé. Ele ousa. Pensa, gente. Um soldado para cada 450. Ele ousou. Ele arriscou. Ele se colocou em risco. Ele dependeu inteiramente de Deus. Ele criou uma situação e enfrentou. Entrou naquela situação sem medo. É verdade que frequentemente a gente acaricia pecados. E a gente coloca muita coisa na frente de Deus. Se apoia em muita coisa. Numa segurança humana. A gente gosta da área de conforto. Da área segura. A gente não gosta de arriscar com Deus. A gente não gosta de ousar. De sonhar grande. De depender de Deus de verdade. Como Gideão fez. Nós gostamos da área de segurança. E é fácil nessa vida. Nessa busca de segurança. A gente entrar na roda da vida. E ficar meio em cima do muro. Sabe? Uma vida de faz de conta. De cristão de faz de conta. Venho à igreja. Tenho as minhas devoções. É a minha vida espiritual. Final de semana. Mas durante a semana. Ah, e a minha vida? Meu trabalho? Minhas coisas? Minha vida secular. E a gente divide nossa vida em duas. Colocando Deus num canto apenas. É fácil isso acontecer. Mas a xalão de Deus é mais do que isso. Ela exige dependência verdadeira. Entrega. Total. A verdade. Aquilo que Deus, Ele nos chama. Se Deus é o rei do universo e me ama de forma tão maravilhosa. A ponta de se entregar por mim na cruz. Eu não posso ignorar isso. Eu tenho que me entregar. Intensamente a Deus. Preciso me colocar onde Deus age. Criar bolsas de dependência. Se colocar no risco. Ousar por Deus. No trabalho, na faculdade, na minha vida cotidiana. Eu tenho que levar a Deus para todas as áreas da vida. E de fato assumir um compromisso com Ele. De dependência. Mesmo que isso exija. E que me coloque no risco. Isso é entrar na xalão de Deus. É nessa área que eu vou viver a plenitude. Daquilo que Deus tem para mim. Eu estava vendo uma história de uma pessoa que ousou entrar na xalão de Deus. Que se entregou totalmente em humildade verdadeira. É independência verdadeira. E que viveu uma vida com propósito. Com significado. Esse homem é vivo ainda. Ele vive na Alemanha hoje. E faz parte de uma organização. Que tem o propósito de plantar igrejas. Entre a China e Israel. E a organização que ele lidera já plantou mais de duas mil igrejas. É uma pessoa normal. Uma pessoa comum. O nome dele que as pessoas chamam ele é Irmão Yun. Ele nasceu na China em 1958. Numa província bem pequena. Chamada Rinan. E conheceu a Jesus quando tinha 16 anos. Era um jovenzinho. Numa época que o pai estava com câncer. Que a família quase não tinha o que comer. Passando fome. Ele descobriu Jesus. Ele entregou a vida dele a Jesus. De uma forma muito poderosa. Nunca foi à escola. Não tinha instrução. Não sabia falar direito. Tímido. E vivendo num país super fechado ao evangelho. Naquela época. Cristãos eram perseguidos. Ainda são. Ainda hoje. Eram mortos. Colocados em prisões. Viver o cristianismo era algo perigoso. Quem dirá ser um pregador do evangelho. Quem dirá converter pessoas. Mas ele sentiu um chamado profundo. Para levar o evangelho para o país dele. Ele não tinha muitas condições. Mas ele entendia que nas mãos de Deus ele poderia se tornar grande. Ser uma bênção para o país dele. Ser um agente de transformação. De mudança. E ele se entregou ao chamado. Ele entendeu a visão de Deus. Ele alinhou a visão de Deus sobre ele mesmo. E disse. Quer saber? Eu vou. Porque Deus colocou em mim talentos, dons. Deus está me chamando. E com ele eu posso ser. Talvez eu não sou. Mas eu posso ser. E ele se transformou num pregador. Lá no país dele. Na China. Converteu milhares de pessoas. Mas a polícia perseguia ele. E ele foi preso nada mais nada menos do que 30 vezes. Na vida dele. Quatro dessas vezes foram períodos muito extensos. Em uma dessas três vezes. Dessas quatro vezes em que. Ele foi preso por um longo período de tempo. Ele ficou 74 dias sem comida. E sem água. Para a medicina isso é impossível. Uma pessoa ficar sem comer 74 dias. E sem beber água. Como pode? Mas Deus sustentou ele de forma milagrosa. Em outra ocasião preso. Ele foi colocado em uma prisão de segurança máxima. Em Zhangzhou. O guarda bateu nele tanto. Tanto, tanto. Que quebrou as pernas dele. O objetivo era que ele não conseguisse nem se levantar. Para tentar uma fuga. Algum tempo depois. Milagrosamente. As portas da cela dele se abriram. As trancas de ferro se abriram. E ele passou. Quando ele percebeu. Ele já estava fora do presídio. Livre. Parece que. Ele ficou invisível para os guardas. Parece uma história da Bíblia, né? História de Pedro. Quando ele chegou lá fora. Ele percebeu que tinha caminhado todo aquele período. Com as pernas quebradas. Com as duas pernas quebradas. Não sei como. Mas Deus livrou ele. Milagre. Hoje ele se dedica. Depois que ele conseguiu escapar da China. A plantar igrejas. Uma pessoa que se colocou na área de risco. Uma pessoa que entendeu a visão. De Deus sobre ele. E aceitou o chamado. Uma pessoa que entendeu a visão de Deus sobre Deus. Deus é grande. E com ele não há prisão que me segure. Com ele não há risco. Que me coloque. Medo. Com Deus. Eu posso ousar. Fazer coisas grandes. Ele entrou na xalão de Deus. E viveu uma vida com significado. Efésios 6, verso 15. Diz assim. Calçai os pés com o evangelho. Da paz. A Bíblia nos desafia. A entrar na xalão de Deus. A entrar nessa área. Da plenitude de Deus. Daquilo que ele criou para nós sermos. Estar na xalão de Deus. Ter a paz de Deus. Repetindo. É estar em correta relação com Deus. É viver a plenitude do que Deus. tem para a nossa existência. E viver assim só é possível com duas coisas. Humildade verdadeira. Alinhar o que Deus. O que eu penso de mim com o que Deus pensa de mim. E Deus me tem em alta, viu? Deus olha para mim como uma joia rara. Deus olha para mim como. Alguém que tem um propósito. E ter dependência verdadeira. Que é saber o tamanho do nosso Deus. E não viver uma vida mesquinha. Mas uma vida. De dependência. De assumir riscos por Jesus. De ousar. De querer coisas grandes. O que você acha? De conversar com Deus. Para esse ano de 2018. Conversar, sabe? Profundamente com Deus. Sobre o seu chamado. Qual é o meu propósito, Senhor? Para que o Senhor me criou? Talvez alguém já descobriu o seu propósito. E já está vivendo ele. Mas quem sabe você sente que está vivendo uma vida. Uma vida limitada. Sabe? Centrada na insegurança. No medo. Em ficar num cantinho. Apagado. Ou uma vida mesquinha de viver só para si. Pensando só em si. Quem sabe para 2018 você poderia dizer. Eu quero paz. Eu quero a xalão de Deus. Eu quero me colocar nessa área. Viver a plenitude do que Deus tem para mim. O que é que você acha? Deus olha para você como uma joia rara. E Deus te criou para ser diferença. Para fazer diferença. Para ser um agente de mudança. Para usar. Para dizer. Senhor. Eu quero viver uma vida de dependência. De intensa entrega. De submissão. Gideão fez isso. E libertou o povo de Israel com 300 homens. Gravou o nome na história. Deus quer gravar o seu nome também. Quantos aqui gostariam de viver? Na xalão de Deus. Gostariam de xalão de Deus. Olha. Eu estremeci daqui. Porque se todos nós entrarmos na xalão de Deus. O que vai acontecer com Curitiba? O que vai acontecer com o Brasil? O que a gente vai fazer com esse mundo? A gente vai viver uma vida plena. E a gente vai fazer a diferença. Que Deus abençoe o teu ano de 2018. E que nele você entre na xalão de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Depois nós vamos ter a nossa escola sabatina. Que vai ser a escola sabatina interativa. Vai ser aqui algo muito legal. Nós vamos ter também a lição para as crianças. Lá no primeiro piso. Isso mesmo, né, professora Uda? Vamos ter as salas das crianças funcionando. E vamos ter também aqui a sala dos visitantes. Que é aqui, essas duas salinhas. Naquela saída daquela porta. Quem ainda não é adventista. Então pode se dirigir ali depois. Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Vamos. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor. Porque é verdade que o inimigo, ele leva a gente a viver uma vida mesquinha. E quem sabe ao terminar esse ano, a gente possa olhar para trás e dizer, poxa, Senhor. Como pude viver tanto na insegurança, no medo, me escondendo dos chamados, dos desafios que Deus me fez. Ou por um outro lado, Senhor Deus, vivendo na arrogância, de viver uma vida só para si, centrada no seu próprio umbigo. A gente sabe que isso faz a gente viver aquela vida, Senhor Deus, pequena. Parece que está faltando algo. Parece que, sabe, tem algo incompleto. Obrigado porque o Senhor nos chama para xalão de Deus. Para a sua paz. Precisamos, Senhor Deus, alinhar o que pensamos sobre nós mesmos, nosso relacionamento conosco. E entender que a nossa visão deve ser o que Deus vê em nós. E Deus vê em nós poderosos guerreiros. Deus vê em nós joias raras. Pecadores, frágeis, fracos. Mas com um chamado, com um propósito, com um significado na vida. Aquilo que podemos ser, é isso que Deus enxerga em nós. Senhor, nos ajuda a aceitar esse chamado. A quando ouvir o Senhor incomodando, olha, está aqui, é ali. Entrar, Senhor Deus, de corpo e alma. Mas ajuda também a reajustar a visão que temos do Senhor. E entrar em dependência verdadeira. Já que o Senhor é o Rei do Universo. Já que o Senhor é o nosso Criador. Morreu por nós na cruz. Não tem como, Senhor Deus. A gente se esconder. A gente tem que se entregar e viver uma vida de dependência. Assumir esse compromisso de discípulo de Jesus. E levar o Senhor para todas as áreas da vida. Assumir riscos pelo Senhor. Entrar, Senhor Deus, nas bolsas de dependência. Onde não temos outra saída a não ser Jesus. E vivermos uma vida de significado. Por favor, Senhor Deus, que esse seja o ano de 2018 para nós. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a todos.